Olá, estamos de volta na cobertura da participação da presidenta Dilma Rousseff na quinta cúpula IBAS que acontece em Pretória, na África do Sul. Acompanhe agora o discurso da presidenta Dilma Rousseff. Madame Presidente Rousseff, to make a opening remarks. Excelentíssimo senhor presidente da República da África do Sul, Jacob Zuma. Excelentíssimo senhor primeiro-ministro da República da Índia, Mamohan Singh. Senhores chanceleres, senhores ministros, senhoras e senhores. Desejo inicialmente agradecer a acolhida gentil e fraterna do governo do presidente Zuma e do povo sul-africano nesta minha primeira visita à África do Sul como presidenta da República. É com imensa honra que também participo pela primeira vez como presidenta do Brasil da reunião da quinta cúpula dos chefes de Estado e de governo do IBAS. Há oito anos, Índia, África do Sul e Brasil, três democracias multiétnicas e multiculturais do mundo desenvolvido decidiram criar um fórum de diálogo cujo êxito é fonte de estímulo para todos que almejam a construção de uma nova ordem internacional. O IBAS está ampliando de maneira expressiva a voz dos países em desenvolvimento nos fóruns multilaterais e reforçando nossa capacidade de responder de modo eficaz aos desafios de um mundo em profunda transformação. A grave crise financeira que hoje vivemos expõe a fragilidade da governança econômica global e as dificuldades que enfrentam as lideranças políticas que estão no epicentro da crise. Como vivemos num mundo globalizado e sofremos as consequências das turbulências do mundo desenvolvido, temos também o direito e o dever de participar da busca de soluções para essa situação de crise. Sabemos ser necessário um acordo credível entre os países europeus para impedir que a crise fique incontrolável afetando o mundo. Nesta cúpula do G20, precisamos transmitir em novembro uma forte mensagem de coesão política e de coordenação macroeconômica. Não podemos ficar reféns de visões ultrapassadas ou de paradigmas vazios de preocupação social em relação ao emprego e em relação à riqueza dos povos. É prioritário solucionar o problema da dívida soberana e reverter o quadro recessivo global. É inadiável a regulamentação do sistema financeiro. É fundamental, por fim, a políticas monetárias que provocam uma verdadeira guerra cambial e estimulam o protecionismo. É importante buscar a consolidação fiscal e a solidez dos sistemas bancários. Sabemos que processos recessivos jamais conduziram país algum a sair das crises e do desemprego. Temos credenciais sólidas para exigir novos fundamentos para a arquitetura financeira mundial. Nós reforçamos nossa capacidade de resistência à crise ao estimularmos o fortalecimento de nossos mercados internos, incluindo socialmente nossas populações e gerando emprego. Comprovamos que políticas macroeconômicas fiscalmente responsáveis são compatíveis com medidas ativas de distribuição da renda e inclusão social. Fizemos da rigorosa regulamentação financeira e da consolidação fiscal pré-requisitos da robustez de nossas economias. Esse legado deve se refletir no processo de reforma em curso, no Fundo Monetário e no Banco Mundial, conferindo aos países emergentes um poder de voto equivalente a seu peso crescente na economia mundial. As reformas acertadas em 2009 têm de ser levadas a cabo. A presença de nossos países no Conselho de Segurança este ano de 2011 demonstrou uma vez mais que dispomos de todas as credenciais para assumir assento permanente e dotar aquele órgão da legitimidade que lhe falta. Nossa postura frente aos acontecimentos políticos recentes no Oriente Médio e no Norte da África é prova disso. Muito se fala sobre a responsabilidade de proteger. Pouco se fala sobre a responsabilidade ao proteger. Esta responsabilidade ao proteger foi objeto das iniciativas da África do Sul, da Índia e do Brasil, dentro do Conselho de Segurança da ONU. Na Síria, defendemos o fim imediato da repressão e encorajamos o diálogo nacional para lograr uma saída não violenta. Na Líbia, atuamos orientados pela certeza de que intervenções armadas, especialmente as realizadas à margem do direito internacional, não trazem a paz, nem protegem os direitos humanos, agravam conflitos ao invés de resolvê-los. Por esta razão, saudamos a atuação mediadora da União Africana e, em especial, a liderança do presidente Zuma neste conflito. Os desafios da liderança ambiental exigem uma atenção especial diante do tema dos gases de efeito estufa. A conferência da ONU, a COP17, em Durban, poderá e deverá produzir resultados positivos. Para tanto, a estreita coordenação do IBAS e do BASIC será essencial na construção de resposta global efetiva e justa para o aquecimento global. Mais uma vez, a África do Sul, a Índia e o Brasil terão, neste aspecto, um papel estratégico. O multilateralismo também é o melhor meio de engajar a comunidade internacional em torno do desenvolvimento sustentável. A conferência da biodiversidade na Índia, no ano que vem, é um momento especial para que os nossos países, comprometidos com o desenvolvimento sustentável, a inclusão social e com a biodiversidade, também mostrem o seu papel essencial e decisivo. Queremos fazer da Rio Mais 20, em junho de 2012, um marco nas discussões sobre os rumos do desenvolvimento sustentável para os próximos 20 anos, especialmente quanto à importância de maior equilíbrio entre seus pilares ambiental, social e econômico. A África do Sul e a Índia e o Brasil, portanto, serão sedes de importantes reuniões sobre o clima. E acredito que o IBAS, como tem estado atuante na defesa do meio ambiente, nas conferências, respectivamente, de Copenhague e Cancun, contribuam para a construção de pontes que aproximem, nesta matéria ambiental, as posições entre os países do Norte e do Sul do mundo. Convido e reitero o convite ao primeiro-ministro Singh e ao presidente Zuma a participar da conferência Rio Mais 20 sobre desenvolvimento sustentável, economia de baixo carbono e inclusão social. Tenho consciência do importante papel que o IBAS pode desempenhar nesta conferência. Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, a importância do IBAS tem muito a ver com o papel global que desempenhamos e podemos desempenhar, com o fato de que representamos três continentes, América Latina, a Ásia e a África. Este fórum, portanto, é também um poderoso instrumento para promover a cooperação trilateral em áreas de impacto concreto nas nossas regiões e nos nossos países. Desde 2003, nosso comércio trilateral cresceu em ritmo acelerado. Superamos os 16 bilhões de dólares em 2010. Podemos fazer mais. Estou certa de que poderemos chegar em 2015 a 30 bilhões de dólares. Mas não é só o intercâmbio de bens e serviços que precisa crescer. Na área da ciência, tecnologia e inovação, Índia, Brasil e África do Sul abrigam muitos centros de excelência acadêmica e de pesquisa que começam a surgir fora dos polos tradicionais. Podemos dar maior impulso a projetos de grande impacto, como o da construção de um satélite conjunto, o CIBAS. Precisamos fomentar pesquisas conjuntas e o maior conhecimento entre nossas comunidades acadêmicas. O programa brasileiro Ciência Sem Fronteira tem por objetivo a integração entre as melhores instituições de pesquisa, incluindo diversas universidades indianas e sul-africanas. Esse programa prevê um incentivo para a vinda ao Brasil de jovens talentos e pesquisadores estrangeiros. E eu queria aqui destacar, em especial, da Índia e da África do Sul. Temos enormes desafios sociais em nossos países e soubemos traçar um caminho que nos permitiu enfrentá-los. Por isso, também, podemos dar contribuições decisivas nas parcerias globais destinadas à promoção de um desenvolvimento que distribua renda, crie emprego e gere inclusão social. O Fundo IBAS de alívio à fome e à pobreza é demonstração concreta de nossa disposição em ajudar países mais necessitados, sem condições e sem ingerências nos seus assuntos internos. É com essa postura que devemos atuar também na FAO. Tenho convicção de que a gestão do doutor Graziano, cuja eleição recebeu decisivo apoio da África do Sul e da Índia, refletirá as visões de nossos países nos esforços de construção de um mundo com maior segurança alimentar e desenvolvimento rural. Entre nós deve prevalecer a determinação de romper paradigmas para aperfeiçoar um diálogo pioneiro entre Estados, sociedades e continentes que desejam construir um mundo de desenvolvimento, justiça social, democracia e paz. Nossa diversidade e nossa cooperação são os principais trunfos que temos para garantir uma presença livre e soberana dos países em desenvolvimento neste mundo que vivemos um mundo em transformação. Muito obrigada. Mali-Bonguê. Você acompanhou o discurso da presidenta Dilma Rousseff durante a quinta cúpula do Fórum de Diálogo Índia-Brasil e África do Sul, IBAS. A presidenta lembrou que a cúpula remune países emergentes em três continentes diferentes, o sul-americano, africano e asiático, e que por isso tem ampla cobertura na atenção a temas globais, como, por exemplo, os atuais desafios econômico-financeiros, paz e segurança internacionais e o desenvolvimento sustentável. Nesse ponto em particular, a presidenta Dilma Rousseff reforçou o convite ao presidente sul-africano e ao primeiro-ministro indiano para a Rio+, 20 no ano que vem. Por hora é só lembrando que a qualquer momento podemos voltar com mais informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff à África do Sul. Você pode acompanhar conosco aqui pela NBR, pelos canais NET, Sky, Oi TV e Embratel, ou pela sua operadora local, pela internet no nosso site, ou pelo endereço da Presidência da República e do blog do Planalto. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Obrigado. Obrigado.